Oi, eu sou a Elisa Bloch, sou o Personal Style, tá aqui nas redes sociais, segue lá, tem dica todos os dias de moda, estilo, não dá pra perder. E hoje nós vamos falar do assunto que vocês mais amam na vida, tendências. Vamos antecipar as tendências do inverno de 2019. Tá pronta pra saber o que a gente vai usar no inverno pra arrasar, pra ficar super estilosa, super elegante? Então não perde essas dicas. O inverno 2020 vem cheio de novidades e algumas peças que nós já usamos na temporada anterior de inverno, estamos usando agora no verão e que vão repetir na próxima estação, no próximo inverno. E algumas amamos, outras odiamos, outras falamos que não iríamos usar, agora estão usando como as mangas bufantes, que seguem como sendo uma grande aposta da temporada. Tanto em blusas, quanto em jaquetas e casacos. Então aquelas mangas bufantes, oversized, são super tendência e vão deixar realmente um inverno mais dramático, mais estiloso, com muito mais impacto visual. É uma maneira da gente deixar o nosso casaco ou os nossos tricôs mais atualizados, com essa pegada super diferente, super casual, enfim, que a gente consegue usar em vários momentos. Que calor do caramba! Sem falar em... Já acho que bacana. Tu viu aqui, tu viu! Os ombros marcados também é uma nova aposta pro inverno 2020. Tanto os ombros marcados assim, mais quadrados com aquele com ombreiras, quanto aqueles ombros mais arredondados com as maxigolas. Então é uma aposta super diferenciada também. Eu acho que deixa a gente com uma postura, cria assim uma elegância e uma sofisticação ímpar. Eu adoro casacos com ombro estruturado, eu acho bem bacana. Eu acho um visual assim mais dramático também e com bastante sofisticação. Então com certeza aí é uma das apostas do inverno que eu vou aderir. O animal print segue como uma grande aposta. Acho que a gente não consegue se livrar nunca do animal print. Quem ama, ama. Quem odeia, odeia. Eu sou... Depende. Eu tenho uma opinião muito... Amo ou odeio mesmo, porque depende do animal print. Mas enfim, o importante é que ele segue como uma tendência, tanto nas roupas, quanto nos sapatos. Os sapatos a gente vai falar num próximo vídeo, mas também segue sendo como uma super aposta, uma super pedida pro inverno. E eu acho que realmente ele traz um visual, principalmente a onça, o leopardo, eles trazem um visual que combina com o inverno. Um visual mais acolhedor, mais cheio, mais pesado, que combina o inverno. Por exemplo, a cobra, já acho que é uma estampa que super combina com o verão, porque ela é mais leve, ela é mais delicada. Então acho que fazer essa diferença assim de tipo de estampa animal pra cada estação é bacana. Mas enfim, segue em alta quem ama, use. As malhas, não há como sobreviver ao inverno sem malhas. Quem mora aqui no sul, então, é impossível. E agora elas estão super em alta, vai vir malha, vestidos em malha, maxi pullovers de malha, enfim, casacos de malha, meia de malha. Vai ser uma chuva de malha por aí, e aí com trabalhado de tramas, detalhes, enfim, pra deixar a peça com mais personalidade. Sport chic é mais uma das tendências que vem forte pro inverno 2020. É uma tendência que eu gosto bastante, eu acho muito bacana. Eu acho que tem um estilo bem definido, né, que é o estilo esportivo, mas ela dá uma pegada de sofisticação, que a gente consegue criar looks e produções bem casuais, assim, e com bastante atitude, com, enfim, um visual bem descolado. O tipo de visual que eu mais gosto é usar uma calça jeans, ou até uma calça de afetaria, com uma blusa de moletom, com capuz, ou misturar uma calça de moletom, aquelas calças mais justinhas, com o escarpão. Eu acho que cria o visual com muita atitude, e a gente consegue ficar super elegante e ao mesmo tempo descolada com esse tipo de look. E lembrando, né, que a gente sempre lembra que o esporte, a gente sempre remete, quando a gente fala em visual esportique, daqueles modelos com as listras nas laterais, que eu acho que é o carro-chefe, que a gente, né, sempre pensa nesse tipo de estilo esportivo como essas peças. Então, é uma opção pra aderir ao visual. As sobreposições também vêm com tudo no inverno, eu acho que é uma opção da gente ficar mais quentinha e também usar peças de outra estação. Principalmente quando a gente faz, aí, misturas de vestidos com blusas, aproveitar as nossas malhas pra usar com vestidos, fazer sobreposições de blusinhas com vestidos de alcinha, jogar um casacão por cima. Então, a ideia é usar a criatividade e criar looks super personalizados e de acordo com o seu estilo. Então, a gente vai... a ideia é misturar realmente de maneira livre. Simplesmente fazer sobreposições e realmente aderir a esse estilo que é super criativo e faz a gente também criar, usar de maneiras diferentes as nossas roupas que nós já temos no guarda-roupas. O trench coat, eu considero o casaco, o casaco tradicional da Burberry, né, que é o modelo mais conhecido e famoso, enfim, mas várias marcas, inclusive lojas populares, fast fashion, já fazem trench coats maravilhosos. Eu considero ele um clássico e agora ele vem com uma fortíssima tendência. Eu acho que é impossível sobreviver ao inverno, a uma meia temporada também, sem um trench coat, porque eu acho que é uma peça super versátil, muito descolada, elegante, ao mesmo tempo, a gente consegue criar tanto looks mais arrojados, com vestidos, enfim, quanto looks mais descolados, com uma calça jeans rasgada, com um couro, enfim. Então, é uma peça bem versátil que a gente consegue usar tanto no final de semana, quanto em momentos especiais, no dia a dia, no trabalho, no final de semana, enfim. Uma peça que vale muito o investimento e pensem sempre nisso, que é uma peça tão versátil que vale a pena realmente investir em uma peça legal, num tecido muito bom, com acabamento bonito, porque é uma peça que dura anos no nosso armário e que a gente usa bastante. Outra tendência que eu adoro para casacos para o inverno 2020 são as capas e ponchos. Eu acho que eles são peças que servem para atualizar o nosso visual, então a gente pode colocar lá uma calça de couro mais básica, com um tricô mais básico, larga uma capa ou um poncho por cima e eles sempre deixam o nosso visual mais estiloso. Eu sou super adepta, tanto dos ponchinhos fechados, quanto aquelas malhas, aquelas... Como é o nome daquilo? Tipo uma pachimina. Carol? É? Não é? Não sei. Aqueles tipo abertinhos, só que são mais pesados. Eu lembro de pala, né? Tipo pala! A vó se chamou de pala. Ai, minha avó! Valeu! Enfim, aqueles ponchinhos, assim, eu acho que é super... Atualiza o visual e ao mesmo tempo deixa a gente super quentinha e super estilosa. Top tendência também do inverno 2020, junto com os trench coats. Brilhos! Ai, amo brilhos! Eles aparecem também em vários estilos de looks, tanto looks mais descolados em t-shirts, blusas mais soltinhas no corpo, quanto vestidos mais sofisticados pra festa, enfim. Inclusive, tricôs com brilhos também é uma aposta que a gente consegue misturar duas tendências em um visual só. Super bacana e vai estar super em alta. O pelo sintético, óbvio, também está muito em alta. Os pelos sintéticos, eles aparecem tanto nas roupas, quanto em golas, aquelas golas que a gente bota em cima dos casacos. Bolsas, sapatos, tipo, as botas que a gente tem aquela virada, assim, de pelo. Acessórios, enfim. Pelo sintético por tudo, junta com a animal print e aí vocês já viram o que vai dar. Cintos marcados. Eu acho que é um visual super sofisticado. Eu adoro usar aqueles maxi cintos em cima dos casacos, de blazers, de vestidos mais pesados, principalmente vestidos de tricô, vestidos de malha. Eu acho que dá um ar de sofisticação pro look. Cria um visual, cria um ponto de atenção no look, por mais básico que ele seja. E ainda valoriza e delineia a silhueta. Então, super favorável a essa tendência. E as cores vibrantes, principalmente o neon, que a gente pensou que ele iria desaparecer no inverno. Não! Adorei essa tendência. Eu acho que o neon, ele chega no inverno pra acender, principalmente as cores neutras. A gente usa tanto cor neutra no inverno, caramelo, cinza, preto, marinho, que jogar uma cor neon cria um visual, dá um toque de estilo no nosso look mais básico. E ao mesmo tempo, a gente fica super na moda. Então, adorei. É uma tendência bem bacana. A gente pode investir tanto num visual, numa peça maior, num tricô, enfim. Ou em detalhes, em acessórios, no cinto, enfim, numa manta. Então, super, uma baita tendência. Gostei e acho que essa tendência misturada, assim, com uns tons neutros, fica lindo pro inverno. E finalizando o nosso vídeo de tendências, o xadrez. Eu adoro o xadrez no inverno. Eu acho que é uma maneira da gente sair da mesmice dos looks lisos, mas ao mesmo tempo não precisar cair na tentação do animal print, pra quem não gosta, pra quem prefere um visual mais clássico. Então, o xadrez como uma aposta do inverno 2020. Então, meninas, gostaram das tendências do inverno? Eu espero que sim. Me contem aqui embaixo nos comentários quais são as tendências que vocês vão aderir, o que vocês vão deixar passar, o que vocês acharam lindo, enfim, o que não gostaram mesmo. Tô louca pra saber. As minhas preferidas são, eu acho que o neon. O trench coat, esporte chique. As mangas bufantes, eu já mordi a língua no verão, dizendo que eu não ia usar e usei. Então, eu não vou falar que eu não vou gostar, porque realmente só vendo e provando pra falar. E os cintos marcados também. Eu vou falar pra vocês que eu amo o verão, mas o inverno tem meu coração pela sua sofisticação. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com as amigas. Se inscrever no canal, é óbvio. E espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande, bem especial.